Diários de Motocicleta é o filme preferido do Richard. O longa conta a história das viagens de Che Guevara e um amigo pela América do Sul. A saga dos dois inspirou a vida do jovem goiano, que desde adolescente decidiu que queria via... Todas as aventuras são compartilhadas pelo Instagram. O perfil dele tem quase 120 mil seguidores. Muitos fazem questão de ajudar quando sabem que Richard está na cidade. Além das postagens, a gente tem aqueles stories, onde a gente vai contando tudo o que a gente está fazendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu chego em Minas Gerais e falo, pessoal, estou aqui em Minas Gerais, conhecendo tal lugar. Qual outro lugar vocês me recomendariam para conhecer? Ah, Richard, vai dar um pulo na pampulha. Não, mas espera aí, eu vou te ajudar. Aí a pessoa passa de carro lá, me busca e me mostra de uma forma diferente, de uma forma que só o local sabe. E além disso, também existem várias empresas. Goiânia, no dia 5 de junho, com pouco dinheiro no bolso. E durante o caminho, vai se virar... O que o Richard vai levar está aqui? Uma mochila, né, de 60 litros. Isso daqui é para aquecer, para os lugares mais frios. Isso, esse aqui é o isolante térmico que a gente coloca entre o saco de dormir e o chão, para não congelar quando estiver dentro de uma barraca. E tem mais aqui o saco de dormir, justamente, quando for preciso acampar. Uma mochila de mão, para levar tudo de valor, né? E aqui estão os objetos menores também, fundamentais aí para um mochileiro. Máscara de mergulho, óculos de grau, óculos de sol, fone de ouvido. Carregador de celular também é muito importante. É, esse aqui é o carregador portátil. Eu uso dois, até porque o pessoal do blog gosta muito de ver em tempo real as coisas. Então, para eu ter bateria para transmitir o tempo todo, né, eu tenho que ter bastante coisa. Mas, claro que não podia faltar, o mais importante, né, a câmera, para deixar tudo registrado. A câmera fotográfica, essa aqui é a queridinha de todos os mochileiros, né? Essa aqui é a minha filha, eu trato ela todos os dias. Cara, aqui tem mais estrutura, né, até porque como mulher, por mais que você seja desbravadora, ainda é um pouco complicado ainda. Você andar só, se você não fala espanhol, você sai de lá, às vezes, arranhando um portunhol. O inglês, quem não sabe, aprende o básico. Você... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti